Muito feliz de estar aqui depois de 10 anos! 10 anos! É muito tempo, né gente? É uma década inteira, meu Deus! Ao meu lado, ela, Sandy. Ô Sandy, você demorou pra vir pra Uberlândia. 10 anos, Sandy. Fazia 10 anos que eu não vinha pra cá, né? Que loucura. Vamos imaginar, 10 anos. O que mudou na sua vida nesses 10 anos? Nossa, muito! 10 anos atrás, pra começar, não tinha filho. E isso é uma mudança gigantesca na vida de uma pessoa, né? Então, posso dizer que tudo mudou, assim. E de lá pra cá, eu tava com 3 anos só de carreira solo, né? Agora já tô com 13. Então, já percorri uma estrada aí muito recheada de coisas, de projetos, de acontecimentos, de estrada aí que, enfim, me realizam, que me deixam... Coisas que me deixam muito feliz, né? E uma trajetória que eu venho tecendo aos pouquinhos com muito orgulho, assim. Então, eu tô feliz de voltar pra cá com mais bagagem, com mais história pra contar. É, a gente vem acompanhando, evidentemente. Você, sua carreira, todos fazem isso, claro. E eu lembro que você falava da crise dos 30. Lembra? Nossa. Eu tenho a mesma idade que você. É. Então, nós compartilhamos a crise. Agora já é 40. Não, mas eu vi que não teve crise nos 40. Qual que é o segredo? Olha, sinceramente, eu achei que foi mais estranho... Mais estranho não. Foi mais difícil fazer 30 do que foi fazer 40. Porque estranho é, né? Você não achou estranho fazer 40? Eu achei muito estranho. Meu anjo, quem diz que você tem 40? Estranho é pra mim, pra ela. Mas eu achei estranho. Muito obrigada pelo elogio. Mas, assim, achei estranho porque a gente não se vê assim, né? A gente se acha muito jovem. E, de repente, a gente se vê chegando quase, teoricamente, na metade da nossa vida. Eu pretendo viver até os 100. Não sei você. Eu tenho certeza. Mas, ao mesmo tempo, é porque eu senti um outro lado, que nos 30 eu ainda não estava sentindo. Nos 30 eu estava sentindo o peso da responsabilidade. Nos 40 eu estou sentindo um lugar aqui de maturidade, de alguém que já viveu e já acumulou experiências e já entendeu algumas coisas da vida, já sabe lidar diferente, com um pouco mais de maturidade, com os desafios dessa vida. Então, isso traz um empoderamento, assim, que eu estou achando muito interessante. Eu estou sentindo, nos 40, uma idade empoderada. Nós, vós, eles, dois. Adoro quando você faz o dois. Como foi gravar com grandes artistas, com nomes novos que estão surgindo na música popular brasileira? Ah, foi muito incrível. Eu gosto de fazer essa mistura, né? De chamar gente que, assim, eu já admirava há muito tempo e gente que é nova no cenário e que tem muita coisa para agregar, para mostrar. Muito frescor e muito talento. Então, é bom fazer essa mistura. Eu estou feliz, assim, com o resultado do que a gente tem ali, tanto no projeto Nós, Vozes, eles de estúdio, né? O um e o dois, quanto agora nesse audiovisual, nesse ao vivo que eu estou lançando, que é o registro ao vivo do Nós, Vozes, com quase todos os convidados do um e do dois. Então, assim, eu me sinto prestigiada, me sinto honrada de estar com essas pessoas, esses artistas incríveis e tão generosos que vieram participar. E o bacana é acompanhar os bastidores, né? Como que é o processo, ver você recebendo essas pessoas, participando desse processo de gravação e ajudando exatamente nessa construção. Acho que isso é muito legal, é a curiosidade que a população tem, né? É, esse é o legal do Nós, Vozes, eles, né? Porque é mostrado dessa maneira muito orgânica, muito sincera, muito verdadeira. O processo da feitura, né? De um disco, de um single, de uma música, de um vídeo, um clipe. E as pessoas realmente têm muita curiosidade. E é sempre um ambiente tão descontraído, é tão... E a gente entra numa mesma frequência ali na hora de criar, de ter ideia e tudo. É uma coisa que meio de levar a gente a transcender, assim. Então, a gente poder fazer essa viagem junto com outros artistas é sempre muito agregador. A gente aprende muito nesse processo. Então, é uma alegria poder dividir isso com as pessoas. Aproveitando, a gente tem que fofocar um pouco, evidentemente. Você colocou a Vanessa ao seu lado, acabou com qualquer tipo de rumor que existia. Não é? Ah, muito legal, finalmente, a gente poder mostrar para as pessoas que essa coisa que criaram aí de rivalidade, que isso não existe, né? E que é coisa que inventaram, é coisa da cabeça das pessoas. E a gente está aqui agora muito unida, né? Para mostrar isso, para mostrar a nossa verdade e para mostrar essa parceria genuína, gostosa, carinhosa, assim, de amizade. Ali, culminando nessa música que a gente gravou, nesse clipe que a gente gravou e agora na participação dela no meu DVD. Então, foi maravilhoso ter essa oportunidade. Como diz o seu esposo, você tem uma voz de manteiga. Muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui na cidade de Uberlândia, mostrando o seu trabalho, o seu talento. Eu quero só aproveitar para a gente encerrar, compartilhar uma coisa que é muito legal para os fãs que estão aí do outro lado assistindo, que eu estava nos bastidores acompanhando todo o processo e tudo mais, a movimentação da equipe, e a Sandy estava no palco passando o som 15, 20 minutos, não sei, mais ou menos isso. E é muito legal esse cuidado que ela tem, mostra a profissional que é, né? Tem até um pianista que vai estar aí te acompanhando, né? E você conversando com ele. E, ao mesmo tempo, eu conversei com as pessoas dos bastidores e falaram uma coisa que me encantou. que, quando você desce do palco, sai a cantora, a artista Sandy e entra alguém que é integrante da família. O que dizer depois de ouvir isso? Cara, eu fiquei até emocionada, assim, de ouvir, porque... Ah, é bonito, né? É interessante ver a percepção das pessoas. A gente está dentro da gente mesmo. Então, a gente não sabe o que as pessoas sentem e o que a gente transmite para elas. E a gente só sabe o que está dentro do nosso coração. E eu vi que o que está dentro do meu coração está integrado com a percepção que as pessoas estão tendo. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano, eu sou gente de verdade. E eu não tenho por que tratar as pessoas de maneira diferente disso. Todo mundo é ser humano igual. Todo mundo é irmão. Então, assim, aqui nessa equipe a gente tem essa sensação de familhinha mesmo, de sermos irmãos, de sermos parceiros. Assim, é um clima muito bom. De muita amizade, de muita descontração. Então, eu fico grata de saber disso. E nós que ficamos. E um abraço a todos da Rádio Educadora, né? Parceira que trouxe a Sandy, está com a Sandy aqui nesse grande evento. Parabéns, sucesso. Obrigada, obrigada a todo mundo da Rádio Educadora. Um beijo para vocês. Eu disse sim para o mundo. Eu disse sim para o mundo. Eu disse sim para os sonhos. E para tudo que eu não queria. Sinto o que me explicar. Eu disse sim para o mundo. Eu disse sim para o mundo. Eu disse sim para tudo que eu pedia. Eu disse sim para o mundo. Obrigado.